Bardadi no FIA, Abelincade é Presidente Pereira se acompanha o Nambeia Florentino, Malan Sambu Nunec por Baina vai por trás Ovin de Bubus Magoci Bardadi no FIA, uma pera se enganha Volata no FIA, Viva, Viva, Viva Magoci Bardadi confia, uma pera se enganha Magoci Bardadi confia, uma pera se enganha Volata no FIA, Viva, Viva, Viva Agora se vai arrumar de confiar como a perra se engaña Volata, viva, viva, viva Donde é que uma gota amputada? A perra e a sinfona A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Donde é que uma gota amputada? A perra e a sinfona A ver, 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 a ver Pasite com bunda Pasite com bunda Pasite com bunda Pasite com bunda Ele é um desano, não engaña-lo já Se o mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Se o mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Ele é um desano, não engaña-lo já Um dia não ganha, não vai poder e cagou-se, não não desistiu Malé, a lá malas amou firma, ele é esse engaña-lo Malé, a lá malas amou firma, ele é esse engaña-lo Abel, a lá malas amou firma, ele é esse engaña-lo Malé, a lá malas amou firma, ele é esse engaña-lo Florentino firma, ele é esse engaña-lo A ver, a ver, ele é esse engaña-lo Ele é um desano, não engaña-lo já Se o mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Se o mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo O mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo já O mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo já O mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo já O mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo já O mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo já Pone Yunguna, pere-se não engaña-lo já Pone Yunguna, pere-se não engaña-lo já Pone Yunguna, pere-se não engaña-lo já Malan Sambu Embaixador Nazian Tiro Obe líquidos Obe se mancha Malan Sambu Obe Simbora Chubo Chubi Chubata Chubi Que la cana buena Nos temos traspapé Elezão de saúde Não engaña-lo já Sô mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Sô mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Sô mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Sô mesmo que eu me estive, pere-se não engaña-lo Seu misto que me estigi, pere sim, engaínalo